A CIDADE NO BRASIL Eu tenho um lance pra fazer Lance? O que é esse lance? Você está... Arrumou uma garota como sempre É o que você sempre fala 48 curtidas? Maneiro! A gente sabe o que ela está passando Ela sente falta do pai Que tal você tocar um pouquinho de violino pra gente depois do jantar? Lembra que você gostava de... Eu vou fazer a nossa viagem pela China A CIDADE NO BRASIL E disse que você consertou o computador dela E a senhora é Yuan Do quadro... E aí? Espera aí É entendi É casa Você é pessoalmente responsável pela fuga daquela criatura abominável, então... Ei! O que você está fazendo aí? Oi! Eu e Ed, avisa o senhor Burnish Kim! O que você fez? Ele não é perigoso Corre! Cuidado! Segura o filme, Peggy! Ali! Olha ele... Vai lá, aí! Você tem que pegar essa balsa, depois que ela... Não, não... Ah, não, não... Vem pensar, não se atreva... Ai! Não, 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 não... Onde? Doutora Azar, o que eu vou fazer? Toda a comunidade científica, toda a imprensa... Hum... Daria um lindo cinto Gerboa! A duquesa é um gerboa albino E ela também é... Você é a melhor zoologa Por favor, me ajude a trazê-lo de volta Com o Mickey? O Pig também Ei, Jim! Ah, aí também não acredito Que você me fez mentir pra minha mãe Eu adoro isso aqui É... Pra ele vai ser moleza É que a gente não parou no cais O que? Bota frente! Xixi, xixi Ah... Ai... Comida! Ai... Cuidado! Ai... Ai... Ah... O que foi? Por que você parou? Porque em cinco minutos A gente não vai enxergar um palmo... A minha mãe também diz isso A minha mãe já viu o que ele fez Ele... Ele... É incrível Ele... Ele é... Será que vocês dois podem... E aqui... Os seus pais Bonitinho de branco Tá Se quiser pode me chamar de fútil Pelo menos Então é melhor a gente ir andando Se quiser chegar no... Ninguém Se importa se a gente der uma olhada? Achar alguma... Senhor O Yeti desapareceu Ah... Quanto tempo Eu não admiro Deve estar lá do outro lado da... Montanha amarela Aí Everest Faz um pedido Não Não é jogo Assim não vale Ah não São aqueles caras da cidade Certeza disso? Não Bang Desce já Ali Bang Bang Vamos dar mais bolso O rapaz mancha de camundongos Gostei Vilã? Você entendeu E levar eles de volta Em segurança Eu posso levar todos vocês de volta Mas eu só posso Se não tivesse pulado Eu não teria vindo com a gente É, mas é porque ele se preocupa com você Eu... É melhor a gente ir andando Os olhos frios me encarando Ele tentou me ma... Estou tão acostumado a ver o mundo por cima Se preocupem Eu tiro a gente daqui Onde eu tava com a cabeça? Estanto Por que tô nadando contra a correnteza? Devem tá tentando voltar pra casa É, a gente tem que continuar Vem, vamo lá, pessoal Revereste Pra delas, de uma vez Ah, e se livra desse roedor inconveniente Vamo tentar aqui O que foi isso? Corre! Valeu! Juro que eu não consigo entender como... Como você faz isso? Ih, tô vendo ele Jim, Jim Acharam a gente Vamo... Vai lá, reverência Não me aperta mais Bang Quebrou Não O violino era... Ficar bem Eu sei Eu não... Eu não sei o que fazer Tem sim Eles... Sabem pra onde a gente tá indo? Estão indo pro... Vamos precisar de reforços Muitos Reforços Rápido Revereste E... Ares Todos Menos um Eu kasih E... Até a próxima Mouse X E... E... E 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 Será que vai mudar? Sei lá, quando o Everest for pra casa. Caramba, a minha vida foi uma mentira. Cabeça! Capture meu Yeti! Capture agora! Seu rapaz! Olha o cara mesmo! Você nunca mais vai fugir de mim. A Bíblia. Tanta, por favor! A Bíblia! Abre a Bíblia. Não peraixo! Ninguém entenderia Como eu não entendi Questão Que vocês levem Obrigado Até mais, senhor Olha O que a gente faz agora? Eu não sei Os pais dele Olha Eles iam Quem aí está afim de um pãozinho da Nainai? Olha, o que estão indo Bom Tem alguém Obrigado O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente se levantou O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL